Moradores de um condomínio do bairro Primavera, em Timóteo, eles levaram um susto na manhã deste domingo. Eu vou te contar, olha lá, olha, um boi caiu no terraço do prédio. Olha lá, Lamaninha, o boi. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal pastava em uma área de barranco, né, acima do prédio, quando despencou no terraço, ó. O pessoal fala o negócio de já viu boi voando, é, nesse caso é quase isso. Uai, Gisela, é um susto danado. Você tá ali quieto ali, puf, chega um boi. Que conversa é essa? É isso mesmo, Nico, né, as pessoas estão tranquilamente ali, passando um domingo, normalmente, e de repente se assustam com um boi no terraço. Olha só, não é um boi pequeno não, viu, de acordo com o proprietário, ele pesa aproximadamente 800 quilos. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, que, segundo o relato, ele estava passando por uma área próxima a este terraço, quando desequilibrou e acabou caindo no terraço. Por sorte, o boi, ele não se feriu, né, ficou ali danificado a parte do telhado, do terraço, também partes do tanque, mas para ser resgatado, inclusive, Nico, né, porque quando acontece isso, o animal, ele fica sob estresse muito forte, e para ser resgatado, ser retirado dali, o Corpo de Bombeiros precisou abrir um buraco de aproximadamente um metro e meio de altura, e com muito cuidado, muito jeito, o boi, ele foi retirado, né, ele teve até muita dificuldade para passar pelo buraco devido ao tamanho dele. Mas tudo ocorreu normalmente, pelas imagens, a gente vê que depois que ele sai do buraco, ele segue pela trilha que dá acesso ao barranco, e não teve ferimentos. Hoje a gente conversou com o dono do boi, e esse boi fujão tem o nome, Felipe, e ele ainda não tinha retornado para casa, Nico, estava tranquilamente pastando. Eu volto com você. O boi chama como, Gisele, o nome dele? Felipe. Ribeiro. O boi chama Felipe Ribeiro. Oi, Gisele. Eu estava pensando aqui o seguinte, Gisele, o povo arma um churrasco, o povo arma um churrasco e fala assim, você traz um quilo de asa, o outro quilo de linguiça, vou poder participar não, que eu estou sem dinheiro. Aí tem um mais avantajado que fala assim, essa resenha é nossa, eu vou dar um boi, rapaz. Aí o boi chega lá no terraço, Gisele. Eu dei o boi inteiro, olha lá. É, Gisele. A gente tem que divertir, Gisele, porque é só o balanço geral que permite isso para nós, né? Num dia como esse aí, o fim de semana difícil que eu tive, primeiro bloco falando só de homicídio, só de matança, lá vem a Gisele e fala lá, é coisa que a gente brinca, tá mais fácil ver um boi voando. Não fala isso mais não, olha lá, o boi chegou dos ares, né? Obrigado, Gisele Ferreira. Mas tá tudo bem com o boi Felipe, né, Gisele? Sim, Nico, o bom dessa história toda, né? A gente ri, se diverte. O boi realmente se chama Felipe, né? Homenagem ao nosso querido editor aí, o Felipe Ribeiro. Realmente ele tem esse nome, viu, Felipe? Fica com raiva de mim, não. Mas olha, graças a Deus essa história terminou muito bem. O boi passa bem, graças a Deus. Passa bem, já foi para o pasto. Onde convive pacificamente com o País, com o Gabigol e assim. Tem outros gados lá que são homenageados também lá. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela volta aqui no Balanjo Geral. É, não, gente. Você de casa, você de casa, não imagine como é difícil dar a notícia dessa que a Gisele deu ali. Porque até o proprietário do boi pode ficar chateado com a gente. Sabia, Lamonier? Olha lá, abusando do meu boi lá, ó. Abusando do boi Felipe. Se tem o nome Felipe é porque é um boi mais estimado, ó, não é? É porque senão chamava o quê? Boi? Boi. Como é o nome daquele boi lá? Boi. Aí chama Felipe porque é um boi característico. Então o senhor que é proprietário do Felipe aí, só me desculpa. Ah, fica tranquilo aí. Nós estamos divertindo aqui porque é inusitado um boi realmente chegar no terraço, né? Agora, mais inusitado ainda é ele chamar Felipe, né? Essa, essa Gisele vai ficar um bom tempo aqui na TV Leste de castigo no sol, fazer ao vivo e não vai conseguir pagar ainda. Ei, Felipe! Não tem... É que é o nome do pai do... Eu esqueço o nome do pai do Felipe? Lúcio... Ô, seu Lúcio! Não o pai do nosso Felipe, que o Felipe de verdade, o Felipe Gente. É o seu Lúcio. Ô, seu Lúcio! Colocar o nome do boi homenagem ao seu filho lá, o boi do meu Felipe.